Tá piscando, tá gravando, bom dia rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Johnny Knox Civil Hoje vamos pra mais uma moto lavagem, deixa eu achar o meu produto especial pra lavar a Z1000 Hoje vamos lavar a Z, a gente vai viajar pra Barretos amanhã, hoje é sexta-feira galera Tá muito frio mano, uma coragem aqui pra lavar a moto, mas eu sou muito, minha mangueira tá até dura, se liga ó Congelou a mangueira mano, eu sou muito chato em respeito a isso né, pra, deixa eu desligar aqui no vasaco Em respeito a isso pra andar de moto, suja, odeio moto suja Eu sou um daqueles caras que qualquer coisinha já limpa, já lava, né Escapamento só ao cano né, gosto de fazer isso aqui ó, pra não entrar água lá pra dentro Isso aí, então vamos lá Então galerinha, já alugamos, eita, minha mãe vai me matar se eu molhar essa porra aqui Um pouquinho mais pra cá E você um pouquinho mais pra lá Mangueira dura Vamos molhar Minha mãe vai me matar se eu molhar aquelas roupas ali faz tempo que tá pra secar Hoje que o sol tá querendo abrir né Tomei coragem também de vir lavar a moto Então rapaziada, hoje começa Barretos Motorciclis né Sexta, sábado e domingo Vai ter o encontro lá das mais de 300 Hayabusa Acho que vai ter participação de negócio de entrar no Guinness Book lá Vai ser bem legal, vai ser no sábado, vai ser amanhã, vai ser no dia que a gente vai né Vamos ficar lá, dormindo na cidade de Barretos Com saída no domingo, depois do almoço Então tem que dar um tratinho na Z, tem que dar uma calibrada nos pneus Uma passada de lubrificação na corrente Só pra garantir que tá tudo certinho né Moto nova, não tem muito o que ficar mexendo Faz um tempinho que ela tá parada na garagem Tá dando tempo pra sair, eu tô ainda com meu braço Não sei se vocês conseguem ver Inchado aqui né Eu tenho uma prótese né Que eu quebrei num acidente com a Hornet Ai caralho, me molhei Até que a água tá quentinha mano Olha, gostoso Solventinho gelado que tá foda E eu tenho que fazer uma cirurgia né Repor aqui no lugar a prótese Com enxerto de osso Esse aqui é o que eu uso pra lavar moto Vendo na minha loja R$6,50 Lava autos com cera, dois em um Combina com a cor da moto Achei bem legal isso Olha aí Sensacional Então é isso aí Vamos pôr um pouquinho aqui dessa substância Radioativa Pra dar mais pressão na moto Vamos molhar um pouquinho Vamos fechar aqui a água Pra economizar Então é isso aí rapaziada Agradecer a todos vocês aí Que tão curtindo meus vídeos Agradecer a todos vocês que comentam aí Nosso canal tá tomando um rumo totalmente diferente aí né Mas não vou deixar De gravar com a moto Não vou deixar de falar da moto né Vou sempre trazer vídeo aí pra vocês Tô fazendo mais games Como eu tô ficando mais Em casa Eu não tô saindo Devido a isso Nosso canal tá tomando um rumo diferente Tô me investindo forte Em games Já comprei meu PS4 Agora eu vou comprar o meu PC Gamer Em breve Já comprei uns microfones bons Comprei dois modelos aí né Tá vindo importado Eu ia comprar um Nacional Ele ia custar mais ou menos em média uns 400, 500 reais O que que eu fiz? Fui no AliExpress Né Lá é um site chinês Dei uma boa pesquisada lá Achei dois microfones de modelos diferentes Um é com USB e P2 E um é só P2 Fiz a compra né Então vai demorar alguns dias pra chegar aí Site bem legal Se vocês quiserem aí Comprar coisa importada Só tem que ter um pouquinho de paciência pra chegar né Que demora um pouquinho Demora em termos aí uns 40, 50 dias Mas chega Isso vocês podem ficar tranquilos que chega Chega mais do que o Mercado Livre Então é isso aí Vocês me desculpem a minha respiração É meio frio Tô com um pouco de resfriado também Esse é o modo de lavagem que eu lavo né Começo de cima Depois eu lavo com o pano pra baixo Aqui eu lavo por último né Onde que tem pedrinha As rodas também Deixa eu lavar sempre por último É só uma passadinha né Ela tá bem limpinha Tava empoeirada Então é só pra tirar Aquela poeirinha aí E a Zé fica brilhando Olha que lindo ó Toda em sua boadinha Toda gostosinha Mano vocês não tem ideia do quanto que tá frio Tá muito frio Uma das coisas que eu gosto da Zé Mil É até essa carenagem aqui ó Protegendo o amortecedor Isso aqui ó Você não consegue ver o braço do amortecedor Só se você olhar por dentro aqui ó É muito bonito isso na Zé Mil Olha aqui ó Como se fosse um braço de um robô né Show de bola Então é isso aí É Em breve Tô montando um setup aí de gravação Pra gente poder editar nossos vídeos melhor Perder um mais tempo aí Nessa edição Fazer um videozinho bem legal Pra ficar guardado aí Registrado Né Já tô com 27 anos Galera Fiquei assustado esses dias mano Perdemos um familiar nosso aí próximo Do nada Né Então a gente tem que aproveitar um pouco a nossa vida Tem que curtir mesmo Com responsabilidade né Então é isso aí Um lavando esse adesivo que eu comprei lá em Barretos 46 Valentino Rossi Como vocês sabem eu sou apaixonado Um boiola Tô brincando Sou apaixonado mas né Não de amor Sai fora jacaré Ai Vamos torcer aí Pra nossa Governadora Nossa presidenta Nossa comandante Sai A Dilma né Isso aí Tá lavada Teve um impeachment aí Não deu tempo pra falar nada no canal sobre isso Mas tá legal Vamos lá então Ó Taca ali água Já pensei em trocar de moto galera Pegar uma Meu sonho mesmo na verdade é uma BMW né Acho que é o sonho de vários aí Mas Olha só isso Uma moto compacta Uma moto bonita Né Eu pensei também em trocar por mais red Mas eu fico com dó de vender a Z Uma moto bonita que eu me apaixonei muito Tem muita coisa ainda pra descobrir sobre ela Pra observar né Uma moto completa aí Totalmente diferente Com carenagem aqui embaixo Ó Já pensei em ter em trocar o escapamento Colocar dos dois lados Pra dar uma mudada né Tá com os acessórios da Evolution aí Kit completo Só faltou o morcedor de direção né Que Vamos ver mais em breve aí Se a gente continuar firme Forte nos rolês Se a gente coloca Nessa parte aqui Pega bastante pedrinha Que o certo é adesivar ela aqui ó Pega a pedrinha do pneu Vamos dar uma viradinha pra cá Vira o pescocinho Aí Tomem cuidado na hora que fazer isso aqui Galera Às vezes ela Você mexe ela do pezinho Sempre dá uma conferida na sua moto aí Pra não deixar ela cair Graças a Deus Minha moto nunca caiu Nunca sofreu nenhum tipo de queda Pretendo não sofrer Se Deus quiser Eu ando devagar galera Ando de boa Ando pra curtir a moto Ando pra curtir a vida Tem muitas pessoas aí Que comentam no meu vídeo aí Me criticando Me perturbando Sobre isso Mas é o meu jeito Eu já sofri um acidente Então eu não quero Né Isso pra minha vida Eu não quero pra vida de ninguém Então tomem cuidado aí Andem de boa Seus malucos Tô morrendo muita gente aí Na motofilmagem né Motofilmagem tá tomando um rumo Totalmente diferente aí Na verdade Cheguei a dar uma desanimadinha Né Antigamente era outra coisa Outra história Agora é só briga Caramba A4 Não vou entrar em detalhes Porque eu não quero falar de ninguém Cada um faz o que quer da sua vida Que faz o que quer do seu canal Né Então é isso aí Probleminha da Z É aqui ó Não sei se vocês conseguem ver Oxida muito Com a gasolina Não sei se Que que é que acontece Uma vez a do Eric 99 Deu problema Né Também eu vi ele mexendo Nisso aí É bom sempre ficar jogando Um olhinho aí Lubrificante Pra não deixar travar Outro dia eu fui abrir Pra abastecer Mostra A ceia apertada Hein Quase quebrei a chave Dei uma entortadinha Na chave Por causa disso Então é isso aí Vamos retirar isso aqui Agora E aqui é onde A mágica acontece É aqui é onde O negócio berra Feliz E é isso aí galera Tá lavadinha a moto Vamos enchar agora Aqui o pano Né Mas vamos rápido aí Você viu que foi uma lavagem Muito rápida né A moto tá limpa já Já tava limpa também Foi pra tirar só poeira Mais tarde Mais à noite Na verdade Eu vou gravar um vídeo Mais uma vez Pra Montando a nossa mala Né Pra viagem Com o nosso equipamento De filmagem Nossa câmera fotográfica Como eu disse pra vocês Eu gostaria de trazer Vlogs aí pro canal Então Vamos trazer aí Isso pro canal Vamos começar Brevemente Isso aí Beleza rapaziada Então é isso aí Agradecer Tamo chegando a quase 10 mil inscritos aí Todo dia eu olho lá Tá subindo Tá subindo Tá subindo Tô ficando muito feliz aí Né Eu espero que vocês também estejam Porque Graças a vocês Estamos aqui Tamo gravando Tamo fazendo isso aqui Mostra um pouquinho Da minha rotina Um pouquinho do que eu gosto Da minha vida Então é por isso que Eu filmo e coloco lá no Youtube Né Pra guardar um pouquinho Pra minha vida É isso Daqui uns anos Eu vou mostrar pro meu filho Lembrar da minha Juventude De quanto foi boa De quanto eu aproveitei E isso aí Vocês aproveitem também Conjuízo sempre Beleza rapaziada Então é isso aí Forte abraço a todos Um abraço de Aninoxivir Um abraço da Zemil No coração de vocês Até o próximo vídeo Fica ligado Tamo junto Um abraço de Aninoxivir